A parte do risco, você vai ouvir o eu te amo por segundo Por segundo É o que essa vai chamar Vai achando que é fácil Convivem com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Você vai chorar, vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Veja o sabor Já falar que eu vejo Eu vou falar que não quero Às vezes você vai falar que eu vejo Eu vou falar que não quero